Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Aqui é Samara Lourenço e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Meus amores, ignorem que a Virinha tá com esse cabelo assim, mas é porque ela acordou agora. Mas eu não podia esperar pra gravar esse vídeo pra vocês, porque a Virinha tá bem ansiosa pra abrir as coisas. O vídeo de hoje é um vídeo de recebidos, tá bom? Teve umas comprinhas da Shein e teve umas coisas também da Melissa. Então eu vou mostrar tudo agora com o Darlizinha nesse vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem. Deixem o like de vocês, curte, comenta e compartilha, tá bom? Pra chegar gente nova por aqui. E é isso, simbora pro vídeo. Ó gente, eu coloquei tudo aqui, tá vendo? Aqui na mesa, a Virinha tá aqui. Tá curiosa pra saber o que é? É... Gente, tem algumas coisas aqui que é de Elvira, tá bom? Que Elvira, como eu falei pra vocês, tava precisando de calçado. Então, eu vou mostrar aqui. Teve duas coisas que eu já mostrei dentro de um vlog, mas eu vou mostrar aqui no vídeo de comprinhas também, tá bom? Esses daqui, ó, chegaram hoje, tá bom? Então, simbora mostrar aqui pra vocês. Uau, perfeito, mamãe! Que linda, abraça! Não é, Ami. Mamãe! Então, gente, a gente vai mostrar pra vocês agora as comprinhas, tá bom? Eu não vou mostrar lá na mesa porque tá muito barulho, tá certo? É... Vou começar mostrando pra vocês o óculos, tá bom? E... Esse óculos aqui foi da Shem, tá certo, gente? Elas já tinham esse aqui, ó. Tá bom? Eu tanto uso em Darlene como em Elvira, tá certinho, então? Esse aqui foi o primeiro óculos que eu comprei. Aí eu achei lindo e tava bem baratinho com as moedas que eu tinha. É... Eu comprei esse Ray-Ban aqui, ó. Tá bom? Ele é bem bonitinho. Tá aqui pra vocês verem. Olha. Dá tchau. Tchau. Gostou? Gostou. Mamãe, pode entrar na área da Arlene? É. Aí, gente, eu vou mostrar pra vocês agora... É... Duas... Na verdade, foram três camisas, tá bom? É... Pra Flávio. Só que essas camisas aqui foram compradas em Campina Grande, tá certo, gente? Não foi na Shem. Foi em Campina Grande. É... Pra quem não sabe, a cidade que eu moro aqui é uma cidade pequena. É... E a cidade maior que tem aqui por perto é a Campina Grande. Aí, a primeira camisa foi essa daqui, ó. Tá vendo? Ela é aquelas malhas frinhas, tá certo, gente? Foi essa. É... Ele é corintiano, é por isso dessa camisa. E a outra foi essa daqui, ó. Essa daqui. Da malha frinha também. Ela é dessa... Tá vendo? Da malha frinha. E a outra, gente, é desse mesmo modelo, só que toda preta, tá bom? É... Eu vou deixar uma fotinha passando pra vocês aqui. Porque não vai dar pra me mostrar porque ele já tá trabalhando com ela, tá usando ela hoje, tá bom? É... Aí foram três camisas, tá certo? Aí... Vocês lembram que eu falei pra vocês que as crianças estavam precisando de calçados, então? É... Eu fiz umas compras de calçado pra Elvira. E na loja que eu fiz, é... As compras de calçado pra Elvira, é dessa... Ela revende a Melissa, tá bom? É... Não tinha, é... Assim, opções pra o tamanho do pé de Darly. Não tinha muita opção, sabe? Aí, o que que eu fiz? Eu fiz um pedido na... Nas americanas. Aí, quando chegar as Melissa de Darly, eu vou tá mostrando pra vocês, tá certo? Mas, enquanto isso, eu fiz uma compra pra ela não ficar triste. É... Eu tinha feito uma compra na Shein. Eu até tentei cancelar uma que eu comprei pra Elvira. Só que eu não consegui. Aí, eu fiz essa comprinha aqui, ó. Pra ela na Shein. É... Mostra pro pessoal. Então, gente. Vocês se lembram que eu comprei essa chinelinha aqui pra Elvirinha. Então, ela ficou grande pra Elvirinha. Aí, Darlyzinha gostou muito. Darlyzinha ama a cor amarela. Tá certo, gente? Aí, ela queria uma. Só que não consegui encontrar o tamanho que ela usa nesse estilo aqui. Aí, eu fui lá. É... No aplicativo da Shein. Procurei, procurei, procurei. Encontrei essa daqui. Tá bom? Ela é uma cor verde água. Tem esse detalhezinho aqui, ó. Eu achei ela até bonitinha. Eu comprei mais pro tempo do frio. Mas, o tempo do frio acabou que passou. Mas, dá pra ela usar em casa. É... Pra ir pra escola também. Ó, ela é do unicórnio. Tu gostou da tua chinela? Gostou da chinela. Vamos colocar no pé. Gente, aí eu vou liberar a Darlyzinha que ela quer assistir, tá bom? É só pra mostrar esse chinelinho aqui. E o óculos. Quando chegar as melistas, gente... Bom, pode assistir mais Elvira. Aí, gente. É, também... Teve... Esse chinelinho aqui, ó. Tá vendo? Ele é tamanho 25 e 26. É grande, viu ele? É uma forma grande. Elvira usa 25. Tanto que esse aqui, ele é um 25. E ele não é tão grande como esse... Esse preto é, ó. Tá vendo? Esse aqui eu já mostrei pra vocês no vlog. Ele é da Melissa. Tá bom? Eu comprei pra Elvirinha. Só que eu me arrependi pelo tamanho, tá bom? É... Eu tava querendo... Um tamanho... Era pra ter comprado um tamanho maior. Se eu soubesse que era pequena assim. Porque a Elvira, gente, ela usa 23 e 24. É... Dá certinho no pé dela. E eu achei que o 25 ia ficar maiorzinho. Mas não. Ele ficou certinho no pé dela. Ele é da... Ó. Ele é da Mini Melissa, número 25. Tá vendo? Aí, o que que acontece? Ela tava vendo... Ele tava por 129,90. Aí, ela tava no queima de estoque, vendendo ele por 65. Aí, ó só. Mas, eu tô usando bastante, né? Ela pra ir pra creche, em casa também. Ela tem um cheirinho, ó, muito bom. Viu? É... Aí, esse... Esse aqui ainda não serve. E esse aqui também não. Porque fica grande. É... Um tamanho bem grande. Aí, ele, gente, ele é assim, ó. Tá vendo? Tem essa corujinha aqui na frente. Que a Darlesinha gostou bastante dessa corujinha. Só o lado dele é assim. E ele faz barulho. Eu notei que ele faz barulho. Aí, gente, a... A outra, que eu já tinha mostrado também no vlog pra vocês. E também foi uma compra na Melissa. Que foi esse papetezinho aqui, ó. Olha só que coisa linda. Cheirinho maravilhoso. Tanto que esse aqui é um número 25. E ele fica grandinho no pé de ouvir. Até essa tirinha fica escorregando. Eu gostei bastante também. Por conta dele ser um tamanho maior, tá bom? Aí, dá pra ela usar esse aqui por mais tempo. Aí, já coloquei também pra ela ir pra creche. Até umas duas vezes, eu acho. Esse chinelinho aqui. Eu tô louca que o dia da Darlesinha, que eu fiz o pedido, chegue. Pra mim poder gravar pra ela. Ela não tem. Ela tem cinco anos. Ela nunca teve uma Melissa, gente. Aí, eu quero muito gravar pra ela. É... Eu comprei esse tenizinho aqui da Melissa. Ele é número 26, 27. Tá bom? 26, 27. Ele é muito cheiroso. Olha só o detalhe dele. Ele é todo no glitter. Inclusive, um dos pedidos de Darly vai vir um tenizinho também. Só não vou falar o modelo pra vocês. Tá bom? Vocês vão acompanhar quando chegarem os pedidos dela. Darly, não fica gritando que eu tô gravando. Aí, foi esse aqui. Tá certo, gente? Cadê a tampinha? Foi esse tenizinho aqui. Lindo. E o outro foi esse aqui. Também 26, 27. Número grande. Comprei um numerozinho maior. Que é esse chinelinho aqui. Da Melissa. Na cozinha verde. Tá bom? Com glitter. Aí, o que ele tá usando pra sair? Pra ir pra creche também. Tá certo? Gente, foram essas as comprinhas. Tá bom? Eu quero gravar pra vocês quando o de Darly chegar. Ela tá bem ansiosa. Que ela já avusa. Tá bom? No aplicativo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like no vídeo. Comentem. Compartilhem. Pra chegar gente nova por aqui. Me conta o que vocês acharam. Tá bom? Das comprinhas das meninas. Mas pra eu vira, né gente? Porque a indústria da Darly não chegou, infelizmente. Eu queria gravar tudo junto, mas eu não aguentei. Tá certo? E é isso. Um grande beijo. E até nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.